Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo pra esse canal, mais um cover pra esse canal. E desta vez é aquele vídeo prometido que eu falei pra vocês, no qual vocês participariam. Eu já queria agradecer a todos que mandaram o e-mail pra participar. Eu adorei poder ver o rostinho de vocês. Alguns eu já conhecia, outros não. Então eu já agradeço demais pelo apoio e pelo carinho de vocês. Vocês são muito, muito especiais. E ah, caso repita alguns rostinhos durante o vídeo, é porque dois ser-humaninhos não conseguiram me enviar o vídeo. Falaram que enviariam e não enviaram. Eu pego vocês. E aí pra não ficar aparecendo muito de mim, porque essa não é a intenção, a intenção é mostrar um pouquinho de vocês no vídeo de hoje. Aí eu vou repetir algumas partes. Belezura, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de cover, já deixa o like, porque me ajuda muito, muito, muito. Vocês sabem que esses vídeos relacionados à música, normalmente nós não conseguimos monetizar. Então o like de vocês é muito importante. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui abaixo pra não perder mais nenhum conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. E é tão fácil que já nada me surpreende. E nosso amor, este incrível amor. Tudo foi como em um sonho. Em nosso amor, já não vai acontecendo. E é tão simples que não sei como explicar nosso amor. E nosso amor, nosso amor. E não sei quanto tempo durar o amor, mas hoje, o que acontece hoje? Não há nada melhor. E nosso amor, tudo foi como em um sonho. E nosso amor, tudo foi como em um sonho. E nosso amor, tudo foi como em um sonho. E não há nada que fazer. E assim, 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 assim. E assim como acontece este amor. E nosso amor, tudo foi como em um sonho. E assim, 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 assim como acontece nosso amor. E assim, 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 assim. E assim, 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 assim. E assim, 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 assim. E assim, 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 assim.